Olá pessoal, então esse vídeo que eu vou apresentar para você agora faz parte de um conjunto de vídeo-aulas de física básica em nível universitário e essas aulas foram pensadas para servir de complementação para cursos de laboratório e teóricos também. O vídeo vai ser mais ou menos focado na realização de um dado experimento, mas a gente também vai apresentar uma contextualização teórica que a gente julga ser necessária para o desenvolvimento desse experimento. Então o formato básico do vídeo vai ser a apresentação geral do experimento, a gente vai discutir de modo geral o que vai ser feito, depois a gente vai fazer o desenvolvimento dos conceitos teóricos relacionados, isso vai incluir algumas demonstrações experimentais e a apresentação então do experimento, onde você vai poder nesse experimento coletar dados e depois tratar, fazer análise em relatórios. Uma coisa importante eu dizer é que caso você esteja usando esse material aí no curso de laboratório, é importante você esteja em contato com o seu professor, ele que vai te orientar nas atividades, nos relatórios, as avaliações e também a mesma parte do vídeo que ele acha mais importante ou menos importante você dar ênfase. Bom, esse material então foi baseado nessa bibliografia aqui, então a gente tem a parte teórica baseada nesses quatro livros que estão mencionados aqui e a parte experimental ela foi toda baseada no livro de práticas do Laboratório de Física 2 aqui do Instituto de Física de São Carlos. Esse livro vem sendo desenvolvido desde a fundação do Instituto, tem contribuição de vários professores ao longo do tempo. A última compilação do livro foi feita pelo professor Schneider com alguma participação minha aí. Se você não tem acesso direto a essa apostila, você pode entrar nesse link aqui que eu estou mostrando, onde você pode fazer o download do PDF dessa apostila. Então vamos ao vídeo. Bom pessoal, então nosso tema de hoje é termodinâmica e eu gostaria de abordar o tópico que é calorimetria. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, sou professor aqui do Instituto de Física de São Carlos. Bom, como experimento principal hoje nós vamos apresentar para vocês dois conjuntos de medidas. O primeiro a gente vai ter como objetivo determinar o calor específico de uma pecinha metálica e o segundo determinar o calor latente de vaporização da água. Antes, porém, vamos fazer uma breve revisão dos conceitos envolvidos e quais os parâmetros importantes desses experimentos. Bom, começando pelas definições, né? Obviamente a gente está falando de calorimetria. A definição principal que a gente tem que revisar é calor, né? A gente sabe que calor é uma forma de energia. Então, se a gente quer medir calor, a gente mede em unidades de energia. Nos temas internacionais seria o joule, mas no caso de calor especificamente, a gente tem uma unidade que a gente pode dizer que é uma unidade histórica, que é a caloria, né? Que ela é definida como a quantidade de calor necessária para levar um grama de água de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. E uma caloria vale 4,184 joules, né? Só um detalhezinho, né? Uma curiosidade. Normalmente quando a gente fala em caloria e nutrição, a gente está falando de quilocaloria. Então, para a gente aqui, né? A caloria é definida dessa maneira aqui. Bom, o calor específico também é outro conceito importante. O que é o calor específico, né? A gente pode definir o calor específico de uma substância como a quantidade de calor necessária para levar à temperatura de um grama dessa substância em um grau Celsius. Então, tem a ver com a capacidade, né? Digamos que aquela substância específica tende a absorver calor, tá? Então, a gente pode definir aqui, né? Matematicamente, esse calor específico como sendo a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Obviamente, com essa definição aqui de caloria, o calor específico da água nessa faixa entre 14,5 e 15,5 graus Celsius vai ser uma caloria por grama vezes grau Celsius. Ok. Outra definição importante, né? Vamos supor agora que eu tenha M gramas de uma certa substância, tá? Então, tem uma massa específica de uma certa substância lá, que seja pura, e que o calor específico seja C, né? Qual é a quantidade de calor necessária para elevar a sua temperatura de ΔT? Bom, nós já sabemos, né? Vai ser MC vezes ΔT. Porém, apareceu essa quantidade aqui, ó, que é a massa da substância vezes o calor específico. Veja que isso aqui não é específico da substância, mas depende da amostra que você vai estar utilizando, porque depende da massa. Mas a gente vai definir isso e chamar de capacidade térmica do corpo. Bom, por que que isso é importante definir a capacidade térmica e o calor específico? Porque muitas vezes, se você está olhando um sistema que não é homogêneo, ou seja, não é constituído de uma única substância, né? Você não tem como determinar o calor específico ou a quantidade de calor que aquele corpo pode absorver em uma certa faixa de temperatura, né? Basicamente, você teria aí a quantidade de calor como sendo a soma das quantidades de calores absorvidas em cada uma das substâncias, né? Mas se eu definir, então, essa quantidade aqui, que seria a soma do produto das massas vezes o calor específico, a gente pode, como a capacidade térmica, a gente pode associar aquele corpo que é composto por vários tipos diferentes de substâncias, uma capacidade de absorção de calor, que é a capacidade térmica. Quando a gente fala de capacidade térmica, então, eu falo a capacidade térmica do corpo, ou da amostra, né? E o calor específico seria de cada substância específica que está envolvendo na troca de calor. Bom, outra definição importante que a gente tem aqui é o caso do calor específico variar com a temperatura, né? Nesse caso, como é que a gente determina a quantidade de calor absorvida pelo corpo? Basicamente, vai ser a quantidade de calor, é o produto da massa, vezes essa integral aqui, ó, de Ti até Tf, de C, que vai variar com a temperatura, dt, né? Normalmente, quando você tem variações grandes de temperatura, você tem que considerar explicitamente essa dependência do calor específico com a temperatura. Porém, se na sua faixa de temperatura de trabalho essa variação é pequena, é possível você determinar o que a gente chama de calor específico médio, né? Onde a gente vai, então, calcular a quantidade de calor cedido ou absorvido pelo corpo, igual a M vezes C médio vezes ΔT. Só para dar uma ideia de grandeza, né? Vamos olhar aqui o calor específico de algumas substâncias. Por exemplo, gelo, 0,5 caloria por grama vezes grau Celsius. Água líquida, 1, né? Pela definição lá. Água em vapor, 0,5. Madeira, 0,6. Concreto, rocha, areia, está tudo aí na faixa de 0,18 a 0,20 calorias por grama vezes grau Celsius. Se eu vou para os metais, né? Como a gente pode olhar aqui, ó, alumínio, cobre, latão, prata, é tudo muito baixo, né? Com exceção do alumínio, que tem um calor específico alto, né? Todos eles têm calor específico muito baixo. 0,093, 0,092, 0,056. Né? Então, calor específico mais baixo, isso significa que se você jogar uma certa quantidade de calor nesse sistema, a temperatura, ela varia muito, né? Calor é igual ao produto calor específico, essa variação de temperatura. Se você jogar a mesma quantidade de calor em outro sistema que tem calor específico alto, a temperatura varia menos, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, água, tá? E fizer, colocar uma certa quantidade de calor, eu tenho que colocar muito mais, digamos assim, quantidade de calor para fazer a variação, uma certa variação de temperatura do que eu tenho que colocar, por exemplo, no metal, tá? É por isso, pessoal, que tem aquela história do deserto, né? Ficar muito quente de dia e esfriar rapidamente à noite, porque a areia tem esse calor específico aqui, ó, de 0,2, né? Que é um calor específico relativamente baixo, né? Então, durante um dia, você esquenta e a areia absorve o calor, a temperatura dela varia muito, mas depois ela libera esse calor muito rápido, então esfria muito rápido. É diferente do mar, né? Porque aí é o contrário, o calor específico da água é alto. Então, a temperatura da água varia menos durante o dia e durante a noite ela demora mais para arrefecer, né? Então, você tem esse tipo de coisa. Por isso que na praia, sempre você tem um clima agradável, porque tem a água ali para fazer essa troca térmica de dia e noite. No deserto também tem areia, né? Como tem na praia, mas é muito menos agradável, você tem uma variação de temperatura muito maior entre dia e noite, tá? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês essa questão aqui numa demonstraçãozinha aqui rápida, tá? Mas antes eu quero falar para vocês o seguinte, a gente está aqui num ambiente controlado, tá? A demonstração é meio desafiadora, então não tente fazer isso na sua casa, tá? Essa aqui é uma coisa que a gente está com tudo controlado aqui. O que eu vou fazer? Eu quero mostrar para vocês, né? Que o calor específico da água alto significa exatamente essa história de demorar muito para você ter uma certa variação de temperatura. Ou seja, a temperatura demora muito para variar se você coloca uma certa quantidade de calor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, um vasilhame com uma certa quantidade de água, tá? Aqui eu tenho outro, um balde também com água aqui. Primeira coisa, eu vou pegar aqui detergente, tá? E vou colocar nesse vasilhame. Vou colocar bastante detergente aqui, vocês vão ver por quê. Certo? Então tá aí, tem bastante detergente. Aí, o que eu vou fazer agora é colocar a minha mão na água para criar um filme de água na minha mão, tá? Então, vou fazer isso aqui. Bastante aqui. Então tá aqui, filme de água. E agora eu vou borbulhar aqui dentro, né? Que é basicamente gás butano. Então isso aqui vai criar umas bolhas de gás butano aqui, ó. Certo? Tô com a minha mão molhada, com um filme de água. Vou pegar um pouco dessas bolhas e com o maçarico aqui. Não acontece nada com a minha mão. Certo? Basicamente o que protegeu disso aqui esquentar e eu queimar a minha mão é o filme de água que estava formado aqui, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora de calor latente, tá? Então vamos falar aqui o que é calor latente, aquela quantidade de calor que é absorvida ou cedida durante uma transição de fase, né? E na transição de fase, que basicamente o que acontece é que você tem uma reestruturação molecular, né? ou do corpo, né? Então a organização molecular do corpo muda. Isso requer energia envolvida. E essa energia aqui é absorvida, né? Durante essa... ou cedida durante essa transformação, ela obviamente não vai implicar em variação de temperatura. Então quando um corpo está fazendo essa transição de fase, por exemplo, indo do estado sólido para o estado líquido, né? Fusão do gelo, por exemplo, ou indo do estado líquido para o estado de vapor, né? Vaporização da água, por exemplo, né? Você não tem mudança na temperatura, embora o corpo absorve calor. E essa quantidade de calor absorvida é o que a gente vai chamar de calor latente, né? E o calor latente basicamente vai ser sempre dado pela massa envolvida, tá? vezes um coeficiente aqui que eu chamo de L, que a gente chama de calor latente associado àquela transição de fase. Então tem calor latente de fusão, calor latente de ebulição, calor latente de vaporização e assim por diante, tá? Bom, só para a gente dar uma olhada aqui em alguns valores, ó. Fusão do gelo, calor latente, o L é de 80, solidificação da água, o L é de menos 80, vaporização da água, as 1539, condensação do vapor de água, menos 539 calorias por grama, nesse caso, tá? Então é outro conceito importante que a gente vai usar no nosso experimento, né? Que é calor latente. Bom, quando você tem então essas mudanças de estados, quando você varia a temperatura de um corpo numa faixa grande, você pode ter várias mudanças de estados e variações de temperatura, dependendo da fase que você atinge, né? E da faixa de temperatura que você está usando. Então, por exemplo, né? Se eu saio aqui, vamos pegar o nosso caso específico, que é a água, né? Se eu pego aqui, por exemplo, numa temperatura abaixo, né? De zero, digamos assim, eu tenho gelo. E eu vario, se eu vario a temperatura aqui, basicamente o que eu vou ter aqui é uma variação da quantidade de calor, né? Estou variando a temperatura de menos 30 T0 aqui, eu tenho que a... eu tenho uma certa quantidade de calor absorvida. Aí, o que acontece? Eu continuo, né? Dando calor para esse sistema. Atingiu zero, aí a temperatura não varia mais. A temperatura agora vai ficar constante, porque esse calor aqui, ele é absorvido em forma de calor latente, né? Se eu continuar fornecendo calor para o sistema, então aqui é a energia adicionada, né? A calor adicionada. A temperatura vai começar a aumentar novamente. E ela vai aumentando até atingir o ponto de fusão, né? Ou de vaporização da água aqui, que é em torno de 100 graus, né? Nesse ponto aqui, a gente então para normalmente de absorver, de variar a temperatura. O corpo absorve calor em forma de calor latente, ou seja, sem variar a temperatura. Se você continuar aquecendo, então você novamente tem uma segunda variação de temperatura. Então, esses processos aqui, a gente tem que sempre estar olhando para se o processo tem ou não transição de fase. Porque se tem transição de fase, a situação fica um pouco diferente do que você não tem, onde você tem esse Q igual a MC delta T. Você tem que considerar que você tem calor latente. Vamos lá então, gente, para a parte que se refere à calorimetria em si. Antes disso, eu gostaria só de dar uma revisada rápida, né? Na questão do sistema termodinâmico. Nós já discutimos com algum pouco mais de detalhe lá no vídeo de determinação da constante gama de ar e também do zero absoluto. Bom, a gente pode pensar no sistema termodinâmico, né? Como constituído aqui de três partes. A primeira parte seria o que a gente chama de sistema em si, tá? A fronteira e o que a gente chama de vizinhança, né? Nesse sentido, o sistema pode ser aberto, onde eu posso permitir troca de energia e massa entre o sistema e a fronteira, tá? Ele pode ser fechado, onde pode haver troca de energia, mas não troca de massa. E o sistema isolado, onde não se troca massa nem energia, tá? Dito isso, a gente pode agora pensar qual seria o objetivo do experimento de calorimetria. Bom, geralmente a gente está interessado em medir o calor específico de alguma certa substância, tá? Para isso, normalmente a gente precisa de usar alguma substância de referência. E a substância de referência que a gente vai usar aqui no laboratório é aquela substância mais comum que a gente tem, que é a água, né? Então a gente conhece o calor específico da água e a gente pode usar ela como uma boa substância de referência. Eu vou pensar no seguinte experimento, ó. Suponha que eu queira determinar qual é o calor específico da substância que constitui um certo objeto. Eu vou chamar esse calor específico aqui de CO. A massa desse objeto é conhecida, a MO e a temperatura desse objeto também, né? A gente pega esse objeto e coloca dentro de uma certa massa de água conhecida também em MA, calor específico da água conhecida e vamos supor que essa massa de água esteja em uma temperatura TA também mensurável, né? Supondo que a temperatura de TA é maior que a temperatura do objeto, o que vai acontecer é que a água, né? Vai ceder calor para o objeto e esse objeto recebe calor. Os dois variam a temperatura até que eu tenha equilíbrio térmico a uma certa temperatura final, que eu vou chamar de TF, né? Suponho que o sistema é isolado, a temperatura final é TF e o fato de eu estar supondo que o sistema é isolado do meio ambiente, eu posso usar a conservação de energia. Nesse caso, então, eu tenho que M0, C0 vezes a variação de temperatura, Tf menos T0, né? É igual a MA, CA, TA menos Tf, né? Com isso eu posso determinar qual é o calor específico do objeto simplesmente conhecendo as massas envolvidas, o calor específico da água e as variações de temperatura, né? É que eu posso medir essas temperaturas. Ok, mas a coisa geralmente não é tão simples assim, porque é muito difícil você pegar uma massa de água, colocar num certo vasilhame, ou o que seja, e isolar isso completamente do ambiente externo. Você precisa colocar isso numa espécie de garrafa térmica, né? Que a gente chama de calorímetro, tá? Mas se você coloca isso, não tem como evitar, né? Troca de calor entre a água e o calorímetro. Então é interessante que a gente coloque, digamos assim, o nosso calorímetro na jogada também. Então agora o meu sistema não vai ser mais só a água e o objeto, mas eu vou colocar também o calorímetro participando das trocas de calor. Nesse sentido, então, eu tenho agora o meu objeto, a massa de água que eu considerei, e eu tenho agora também o calorímetro. Usualmente, pessoal, o calorímetro não é uma substância pura, então não tem como determinar o calor específico do calorímetro. Você pode até fazer um calorímetro de uma substância específica, mas na verdade sempre você tem misturas de coisas ali, né? Normalmente você tem uma camada de metálica, você tem uma camada de isolação, se você quer um calorímetro mais exigente, você pode fazer vácuo entre essas camadas de isolação, né? Então a gente vai caracterizar o calorímetro porque a gente chama de capacidade térmica. Esse é o objetivo da gente ter definido, então, a capacidade térmica do corpo. Então o calorímetro vai ter uma certa capacidade térmica e eu vou colocar inicialmente aquela massa de água dentro do calorímetro e esperar o sistema equilibrar. Nesse sentido, né? Quando ocorre o equilíbrio termodinâmico, as temperaturas do calorímetro e da massa de água inserida vão ser iguais. Aí sim eu coloco o meu objeto numa temperatura diferente. Bom, novamente o sistema vai equilibrar em uma certa temperatura e a conservação de energia agora vai envolver o objeto, a massa de água e o calorímetro, né? Então a gente pode novamente calcular que é MOCO vezes a variação de temperatura mais MACA vezes a variação de temperatura mais C vezes a variação de temperatura, né? Objeto, água, calorímetro. Com isso, eu poderia então determinar qual é o calor específico da substância que constitui o meu objeto, né? Através dessa formulazinha aqui, né? Então posso conhecer as massas, as diferenças de temperatura eu posso medir, mas eu preciso determinar qual é a capacidade térmica desse calorímetro, né? Então uma coisa primordial em qualquer experimento de calorimetria é você conhecer o seu calorímetro. Conhecer no sentido termodinâmico, ou seja, conhecer a capacidade térmica desse calorímetro. Ah, mas tem como medir isso? Tem, a gente pode fazer isso, inclusive a gente vai fazer aqui na prática, né? Como é que você pode fazer? Ó, eu pego aqui meu calorímetro, tá? E coloco uma certa quantidade de água e deixo os dois equilibrarem. Vou dizer que essa quantidade de água que eu coloquei é MA1, então é MA1, CATA1, tá numa certa temperatura, que eu chamei de A1 aqui, né? E vou esperar que isso equilibre com o calorímetro. Então aqui o calorímetro vai ter capacidade térmica C, que eu quero determinar, e a temperatura de equilíbrio que eu posso medir, né? Aí eu vou adicionar mais um pouco de água aqui. Então eu vou colocar uma segunda massa de água A2, o calor específico é o mesmo, só que agora a temperatura dessa segunda massa de água vai ser diferente. Vou considerar que ela seja maior, por exemplo, do que a que já estava lá. E novamente, né, considerando o sistema isolado, eu uso a conservação de energia. Então aqui, ó, MA2, CA, variação de temperatura, mais MA1, CA, variação de temperatura, mais C vezes variação de temperatura, igual a zero. Com isso eu posso isolar aqui o C e determinar a capacidade térmica do calorímetro, se eu conheço qual é a massa envolvida, a massa de água que eu adicionei, né, quente, tá? Amesso as temperaturas de equilíbrio e as temperaturas iniciais das duas massas de água e também a massa de água inicial que eu coloco lá. Então com isso a gente determina qual é a capacidade térmica do calorímetro que é importante para qualquer experimento que a gente venha fazer envolvendo aí trocas de calor ou calorimetria. Ah, e outro experimento que a gente pode realizar é a determinação de calor latente, né? Então vamos, por exemplo, pegar o exemplo da vaporização da água, tá? Então novamente, como é que a gente pode fazer isso? Bom, pego lá meu calorímetro, que eu já conheço a capacidade térmica, coloco uma certa quantidade de água, que eu vou chamar de MA, CA e VA, né? Aí você pega e adiciona uma certa quantidade de vapor, né, de água, que eu vou chamar aqui, né, de água condensada. Então MC, LC, TC, né? Então isso aqui está referindo a quantidade de vapor de água que você colocou. Se essa temperatura aqui for maior do que TA, né, o que vai acontecer? Normalmente você vai ter essa água condensando, ou seja, virando líquido, e depois que virar líquido, depende das relações de temperatura, essa massa de água que agora é líquida vai também contribuir para o equilíbrio termodinâmico final. Então o que a gente tem da conservação de energia é a quantidade de calor envolvida para aquecer essa água que já estava lá, né, então ela vai ser aquecida até uma certa temperatura final, uma quantidade de calor envolvida para aquecer o calorímetro até a temperatura final, né, mais a quantidade de calor latente associado à condensação da água, porque eu coloquei vapor e essa água condensou, ela vai absorver calor em forma de calor latente, então é MC vezes LC, mais, né, MC vezes CA, vezes a variação de temperatura, né, daquela água que foi condensada e depois ela vai esfriar, né, após a condensação. Com isso, né, a gente pode vir aqui e isolar novamente o LC, né, conhecendo a massa de água inicial, a massa de água, a massa de vapor que eu adicionei, o calor, a capacidade térmica do calorímetro, e medindo todas as temperaturas, né, a temperatura da massa de água inicial, a temperatura do vapor, né, a temperatura final de equilíbrio, eu consigo também determinar, né, o calor latente de vaporização da água nesse caso, tá? Então esse é outro experimento que a gente vai estar interessado aqui em realizar. Então vamos lá. Ok, gente, então vamos lá para o nosso experimento principal. E a primeira medida que a gente vai realizar é a determinação da capacidade térmica do calorímetro, né? Para isso a gente vai usar aqui, basicamente, esse material aqui, ó. A gente tem um pouquinho de água quente, tá? Um pouquinho de água fria. Aqui a balança para a gente medir a massa dessa água, né, a gente vai precisar dessas massas para determinar a capacidade térmica. Aqui eu tenho um termômetro, né, esse termômetro aqui, que também está mostrado aqui, é o que a gente chama de um termômetro ligado a um termopar. Então aqui eu tenho um termopar, onde essa esferinha em contato, né, com o líquido, com o que eu quero medir a temperatura, me dá a temperatura que vai ser mostrada aqui no termômetro, né? Eu posso, por exemplo, se eu coloco o dedo aqui, você vê que altera lá a temperatura, tá? O que é interessante aqui é que, como essa esferinha é bem pequenininha, o equilíbrio térmico entre o termômetro e a substância que eu quero medir, e é necessário, né, isso, como a gente viu lá no vídeo de Zero Absoluto, tá? É bem rápido, então não precisa esperar muito tempo para esse sistema equilibrar, o que facilita, porque se você esperar muito tempo, tem mais perda de calor. Então os resultados geralmente ficam melhor utilizando esse tipo de termômetro, né? Quando vocês estiverem na prática presencial, aí não tem desse termômetro para todo mundo, infelizmente. Então vocês vão ter que usar um termômetro mais convencional, aí você tem que tomar mais cuidado com as perdas de energias que vai ter no sistema, tá? O nosso calorímetro é basicamente constituído aqui, ó, de três partes, né? Esse copinho, que é onde eu vou colocar o material que eu quero realizar as trocas de calor, né? Tem aqui essa caixinha com isopor aqui, para fazer a isolação térmica, né? E a tampa. Então basicamente o nosso calorímetro, quando eu fizer isso aqui, é tudo isso aqui, né? E eu vou determinar a capacidade térmica basicamente, né, desse sistema como um todo. Já aqui, você podia falar assim, ah não, a capacidade térmica desse copinho de alumínio aqui e a massa dele vezes o calor específico do alumínio, né? Mas na verdade não é, porque é quase impossível você evitar a transferência de calor entre esse cara e o próprio sistema. Então, daqui para frente está isolado, mas a gente considera que o calorímetro é tudo isso, essa parte aqui. Então vamos lá, então a gente vai realizar agora, mostrar para vocês um vídeo onde vai ter as várias medidas de massas e temperaturas que vão ser necessárias para você determinar a capacidade térmica do calorímetro. Bom, está lá. Então aqui está, né, a expressão. Aqui é a massa de água quente, que a gente vai precisar medir, tá? A temperatura da água quente, a gente vai precisar medir. A temperatura final de equilíbrio também. E a temperatura da água fria, assim como a massa de água fria, né? O calor específico da água, a gente supõe conhecido na temperatura aí de 23 graus Celsius, que é onde foi feita essa medida, né? 23,2 graus Celsius, aqui está mostrando a temperatura ambiente. Ok, vamos lá, então. Então está lá, zerou a balança. Ele vai medir para você a massa do copinho de alumínio lá, só se você quiser determinar a capacidade térmica via MC e ver que, de fato, dá diferente do que você vai medir, porque o calorímetro é mais do que o copinho, né? Agora vai colocar lá no copinho, ó. Um pouquinho da água fria. Ele zerou a balança antes, né? Tá aí, então essa aí seria a massa de água fria. Colocou dentro do calorímetro. Tá lá. Deu uma chacoalhada lá para dar uma termalizada no sistema. Agora ele também já te deu aí a massa, zerou a massa e agora vai colocar a água quente lá. Tá aí a massa de água quente. Tá sendo um vaporzinho. Chacoalhadinha para uniformizar. E agora vai medir as temperaturas, ó. Primeiro o lado da água que está dentro do calorímetro. Esperou um pouquinho para termalizar. Vê que já estabilizou, 12,4. E agora dessa que ele vai adicionar lá, ó. 53,7. Rapidinho agora. Coloca a água lá dentro. Dá uma chacoalhadinha para dar uma uniformizada. E agora mede a temperatura de equilíbrio, né? E essa temperatura aí. Ok? Bom, então com esses dados você pode determinar, então, a qual a capacidade térmica do calorímetro. Vamos agora para a segunda parte desse experimento, que é a determinação do calor específico de um metal. Nós vamos usar aqui uma pecinha metálica, que é essa mesma aqui, tá? Onde a gente vai fazer aquele procedimento, determinar a capacidade, a calor específico desse metal. Supondo que a gente já conhece a capacidade térmica do calorímetro. Na verdade foi determinada no experimento anterior. Então como é que a gente vai fazer? A gente tem agora aqui, ó, um sistema que permite aquecer uma certa quantidade de água aqui. Então a gente vai colocar esse metal em contato com essa água para estabelecer uma certa temperatura, tá? E depois vamos medir as massas necessárias, as temperaturas de equilíbrio, né? Todo o procedimento que a gente discutiu agora há pouco. Vamos lá então. Então tá aí. O que a gente vai precisar medir? É a massa de água que tem lá. A capacidade térmica do calorímetro foi determinada já, no experimento anterior aqui. A temperatura dessa água que tá lá, a temperatura final, esse TF aqui é minúsculo, né? Esse aqui é a temperatura... Ah não, desculpa. Esse aqui é a temperatura de equilíbrio, né? E aqui a gente tem então a massa do objeto. Ok? Vamos lá então. Tem a balança. Então essa é a massa do meu objeto, da pecinha. Então lá tem água fria. Colocou lá o potinho de alumínio. Vamos colocar lá dentro. Já tem uma certa quantidade de água. Vocês viram aí qual é a massa. Equilibrou. Vai medir a temperatura, né? Nessa água que tá lá dentro. Tá aí. Agora a água já tá fervendo lá. Eu vou colocar o objeto lá dentro e esperar o equilíbrio térmico desse objeto. Tá? Esperou bastante aí pra que você tenha o equilíbrio térmico. Tá vendo? A água ferveu. A gente adiantou o vídeo aí pra dar uma agilizada. E agora vamos medir qual é a temperatura que tá lá que vai ser a temperatura do objeto, né? Colocar na água fervendo aí foi só pra uniformizar a temperatura desse objeto. Então 97,1 é a temperatura de fervura da água aí aqui na nossa altitude. E agora simplesmente colocou o objeto nessa temperatura. Isso foi feito rapidinho, tá? Lá. E vamos medir então a temperatura final. O sistema ainda tá equilibrando. Então você tem aí as massas, tem as temperaturas de equilíbrio, as temperaturas iniciais de cada um, né? A gente pode então determinar aí qual é o calor específico desse metal. Depois você pode, por exemplo, tentar achar qual metal que é esse aí baseado no valor do calor específico. Tá? Por último então, gente, a gente vai pra determinação do calor latente de condensação da água. Então o material que a gente vai utilizar tá aqui mostrado. Você vai ter um pouquinho de água fria, a balança pra medir as massas, o termômetro, o calorímetro. E aí agora tem esse carinha aqui, né? Que tá mostrado lá e que eu trouxe aqui pra gente ver. Então basicamente a gente vai fazer, né? Esquentar essa água de modo que eu tenha vapor d'água saindo por aqui, né? E aqui eu tenho esse ladrão aqui, né? Esse bulbuzinho aqui. Porque de fato vai condensar um pouco de água aqui pra garantir que a água que vem aqui vai ser só vapor. Porque a gente quer nesse experimento, como a gente discutiu anteriormente, que só injetar vapor de água, né? Não água condensada. Então esse ladrão aqui serve exatamente pra isso. Pra você ter toda a condensação ficar aqui e garantir que aqui, de fato, só entre vapor ali no seu sistema. Ok? Então tá aqui esse cara, aqui o aquecedor. Vamos lá então. Ah, já tá fervendo a água. Aqui você já vê que tá condensando a aguinha aqui. Então aqui já tem vapor de água aqui. Mas primeiro vai medir aqui qual é a massa desse cara. Vamos colocar um pouquinho de água gelada nele agora. Tá, 167,48 gramas de água fria. Colocou lá no calorímetro. Fechou? Dá aquela chacoalhadinha básica e vamos medir a temperatura. Tá aí, 8,8 graus Celsius. Leandro ainda deu uma chacoalhadinha ali pra garantir. Agora vamos lá. Agora, ó, abriu a rolinha e vai injetar o vapor. Tem vapor saindo, colocou lá dentro. E deixa um tempo lá injetando. E o termômetro tá lá. Tirou um pouquinho pra garantir que não tá encostando no fundo. E você vê aí a temperatura variando. Vai deixar aí chegar mais ou menos até 70 graus Celsius, né? Pra garantir que você tenha massa de água condensada suficiente. Que seja fácil medir ali com a balança. Tá? Amém. Amém. Demora um pouquinho, mas a gente tem que esperar, né? Ok, chegou na temperatura que a gente queria, então agora dá para tirar o sistema. Fechou. E agora esperar pelo equilíbrio. E agora esperar pelo equilíbrio. Vai tirar a massa porque a gente precisa saber qual é a massa condensada, né? Então agora ele vai medir novamente, você já sabe qual é a massa de água que tinha inicialmente. E agora ele vai medir novamente a massa, a diferença entre a massa que tem agora e a que tinha anteriormente, é o quanto de massa condensou lá dentro do calorímetro no processo. Ok, agora sim. Então, com esses conjuntos de medidas que foram mostrados para vocês, de massas e temperaturas, você pode agora usar o nosso tratamento lá e determinar qual é o calor latente de condensação da água. Bom, então vamos lá para as análises que a gente espera que vocês façam. Novamente, vocês podem se basear nas análises lá no roteiro que vocês têm, né? Mas é basicamente o que a gente vai fazer é determinar a capacidade térmica do calorímetro utilizado, inicialmente, né? Você pode apresentar uma análise crítica desse experimento, né? Apontar as principais fontes de erro e, obviamente, calcular esses erros, tá? Então, o quão você espera que esse resultado seja bom, o quanto isolado é o sistema, toda essa coisa é importante você discutir. Também, né? Determinar a capacidade térmica do corpo metálico, que a gente apresentou para vocês, né? E descobrir qual é o metal baseado no seu calor específico. Também fazer essa análise crítica do experimento e apontar as principais fontes de erro. Por fim, então, agora o último experimento, que é a determinação do calor latente de condensação da água, né? Mesma análise, mesma discussão de fontes de erro e também a determinação dos erros experimentais, tá? Bom, gente, então, resumo do nosso vídeo hoje. Nós apresentamos uma breve discussão sobre trocas de calor no contexto de experimentos de calorimetria. Apresentamos a descrição dos experimentos de calorimetria a serem utilizados para a determinação da capacidade térmica de um calorímetro, do calor específico de um sólido e do calor latente de condensação da água. E para esses mesmos experimentos, então, nós apresentamos os vídeos onde você vai poder fazer a sua coleta de dados. Sobre vídeos que a gente tem apresentado sobre termodinâmica, nós temos lá o vídeo sobre temperatura de zero absoluto, determinação do coeficiente gama a CP sobre CV do ar, e esse aqui sobre calorimetria. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e muito bom trabalho aí na confecção do seu relatório e análise dos resultados. Música Música Legenda Adriana Zanotto